O secretário-geral López-Elatil, Zulian Moussiri, Zebra Metang, Baixo do Hospital Nacional Guido Valadares e a sala VIP, Tamba Desconfia Moras, Tumor e Hacacuta. Manuel Moussiri, Nudar, veterano Zebra Metang, Niamão Alin, Hactuir Zebra Metang, Baixo do Hospital Guido Valadares, Começa e Quinta, Semana Coutu, Tamba Descobre, Rússi Médico, Siracatac, Desconfia Moras, Tumor e Hacacuta. O�� Moussiri, Nuzar, Netanyahu, Brando Emeraldas, Tumor e Hacacuta, Um horário-geral López-Elatil, Mirata Eritco Rádio Veladares e Conferam Vivem que já equipamentos são completos para o teste, por exemplo, se diz que é em Vemac, até bem, já é a condição de descobrir o problema. Mas, no entanto, e daí lá acontece, o processo não é o Ministério Social, depois o Ministério Social, lá é um problema, já é o processo, tudo, foi o Flávio, mas o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, lá é um problema, mas, mais, aí é o hospital, então, já junta médica, mas declara que até caso não é preciso o referal, também caso ainda tensão. Mas, pronto, como médico, já tem que ter feito, nós temos uma família, nós respeitamos a decisão que nós temos. Depois, nós temos o processo, nós temos a família, nós temos uma família, e nós temos uma família, nós temos uma família, então, se não é falha, nós temos uma família, nós temos uma família, a família que viveu, a família é uma família normal. Depois, ele se chama. Ele se chama. Depois, ele se chama. Ele se chama. Ele se chama psicologicamente orientado. Então, ele se chama. Ele se chama para mim. À mim, ele se chama emergência. Só que nem usamos os P2S com a manutenção, mas eu já fiz o CoCo. Eu zarei o CoCo para Lolo, depois o P2S com a operação. Zarei o P2S. A barra interna, ele usou a FAT. Então, praticamente, o P2S com a operação da barra. Obrigado. Obrigado. Filakmos concorda com o governo do transferir veteranos e prometem o tratamento da nação Malásia. Eu estou aqui na mausíria, não estou fazendo pancadas russas e indonesias, e agora não tem tempo para o sofrimento. Não estou fazendo o tratamento, não estou fazendo o tratamento, não estou fazendo o tratamento, não estou fazendo o tratamento específico. Eu estou fazendo o tratamento específico, não estou fazendo o tratamento específico. Eu estou fazendo o tratamento regular, e eu estou fazendo o tratamento específico. Eu estou fazendo o tratamento específico para o veteranos. Eu ainda não tenho a minha recomendação para o governo, para o oitavo governo constitucional. Eu estou fazendo o tratamento específico para o governo. Então, o governo intervém imediato, urgente. Eu tenho que fazer a evacuação para a Malásia, mesmo que eu tenha um acordo com a Malásia, eu tenho que fazer o tratamento mesmo. Então, a transferência, a evacuação do meu irmão Juliano Mausili, o veterano que vai para a Malásia, lá prejudica a economia e o orçamento do estado timoriano. E quando eu estabeleciia, para a Malásia, eu tenho que fazer o tratamento, e o tratamento dos peçados estão levando a seu tratamento do tratamento. Mas, não estou fazendo o tratamento, nem assim. Eu estou fazendo o tratamento que está acontecendo com os países, então, não estou fazendo o tratamento dos Trafalos. Eu estou fazendo o tratamento de Tioqueno, mas, para, por mês, a Malásia depois, eu tenho que fazer o tratamento, mas, que eu tive tanto tempo que ativar o trabalho. Também temos a mim, suporte a Tomec, declaração do presidente do Comitê 25 ATT, precisa de atenção especial, precisa de clínica especial, precisa urgentemente atuar a evacuação da Mão Moussírio para a Malásia. No Nemos, Zé Siak, o seu governo atuou a atenção para a maternidade dos veteranos, não tem uma luta de liberdade de ocupação na UQM. Então, em fase de doença, a gente sofreu agora. Então, a gente tem que ter atenção especializada para a maternidade dos veteranos, para a maternidade dos veteranos, para a maternidade dos veteranos. Entretanto, da UQM, veterano Zebra Metan, se continua a lau-rela tratamento e hospital Guido Valadares, veterano Zebra Metan da UQM, na idade atingiu na limanulo recintou-lo. Napoleão Xavier, título Iviu Xemén.